Música E eu, Grito de Guerra, que cessa toda a atividade e atentamente espera o próprio comando. Então agora nós vamos fazer assim, nós vamos cantar nesse espaço, bater palma e andar nesse estífilo aqui, andar pra lá e pra cá, tá bom? Bater palma e cantando, vamos cantar assim, eu vou falar, oi sim sim sim, vocês vão repetir o final contrário, tudo bem? Oi não não não, vamos testar? Oi sim sim sim, oi não não não, oi sim sim sim, oi sim não não, oi não sim sim, oi sim não não, oi não sim sim. Dois não não, oi sim não não, oi sim sim. De três, de três, de três, de três. Seu corpo é todo mole, estica, encolhe, seu corpo é todo mole Vim, bora, bota a voz pra fora, bora, bora A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Aê, bora A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Estica, encolhe, seu corpo é todo mole Estica, encolhe, seu corpo é todo mole O cara na frente vai ser dirigido pelo colega que tá atrás desses patos Não vou deixar dar batida no outro E quem tá atrás vai dirigir o colega sem dar batida Vem, querido Começou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vou trabalhar Meu bem querer Virgir, vamo lá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Gente, então vamos fazer o seguinte Vou dar uma pincelada aqui bem rápido A terapia do abraço é importante todo mundo participar Eu acho que era o momento de eu mostrar na prática essa atividade Eu vou mostrar aqui bem rápido as fotos do evento, de algumas atividades Esse aqui é um curso de capoterapia na sede do Instituto Ladainha, Associação Brasileira de Capoterapia Vou passar bem rápido porque tem outra mesa aí, né Vale tudo Andar, dançar, correr, pedalar, passear com o cachorro, fazer compras, a pé, subir, ser, escadas, fazer jardinagem, enfim Levar a vida mais ativa Atividade física Hoje o que tem mais matado idoso no mundo é O sedentarismo A falta de atividade física, né Aqui é o curso de capoterapia Aqui é um grupo lá na Praça do Bicário Uma média de 60 idosos participam desse grupo Aqui é outro grupo na sede da instituição Uma média de 90 idosos participam dessa turma aqui também Aqui é outra turma no outro centro de saúde Número 2, na Ceilândia, Brasília Aqui é a Praça do Birimbau A Praça do Birimbau foi dada em homenagem ao projeto de iniciar a capoeira que a gente tinha nessa praça E hoje é uma praça bem visitada, até turista Aqui é o palco do 24 horas de capoeira na rodoviária Onde todo ano fazemos, realizando um evento lá Participam a média de 7, 8 mil capoeiristas Revezando durante 24 horas nesse palco Isso aqui é uma turma de capoterapeutas Formação de capoterapeutas Isso aqui é só alunos de fisioterapia da Universidade de São Paulo E hoje a maioria deles estão trabalhando com capoterapia dentro das clínicas de fisioterapia Que é um casal, tem 12 anos de capoterapia Isso aqui são da associação APAPEC Portadores de Câncer Isso aqui são jornalistas e servidores da Rede Globo Aqui são alunos da escola de saúde participando da capoterapia Inclusive fizeram atuar um artigo científico colocando a capoterapia como atividade física de excelência Isso aqui é em Pitópolis Minas Gerais Olha o tanto de idosos que tem em uma cidade que tem 2 mil contra-habitantes Uma cidadezinha do interior Nunca teve nada de idoso A capoterapia chegou, esse camarada que está aqui no meio Foi em Brasília, fez o curso, chegou por 3 vezes, fez isso aí A capoterapia tem ajudado muito a tirar o idoso de casa Tem outra cidade, em Urupulha Hoje a capoterapia está implantada com apoio de prefeituras ou do governo federal ou estadual em 156 municípios Não tanto temos dificuldade de conseguir recurso para a capoterapia A dificuldade hoje é conseguir multiplicadores da capoterapia E hoje nós estamos procurando as universidades para pegar os professores de educação física, fisioterapia e outros cursos, outras graduações Para dar curso de multiplicador para a gente multiplicar essa prática e tentar viabilizar que a gente possa atender o número maior de praticantes Hoje em muitas cidades, querendo a capoterapia Em Brasília nós temos 270 empresas que tem convênio com o SESI, com a ginástica laboral E hoje está buscando o programa da capoterapia Então nós estamos numa maratona de fazer multiplicadores E agora estamos numa parceria com 5 universidades Conversa agora, no meio do ano Que é a UNB, a Universidade Católica, a Alvorada, a Ianguera e a IESB Lá em Brasília para começar esse programa Então gente, eu quero agradecer aí pela oportunidade O material com as músicas Eu tenho uma disponibilidade Nós estamos gravando o primeiro CD da capoterapia Nós temos um MP3 Acho que tem aí MP3 que tem mais de 100 músicas E tem as músicas Não é essas nossas Mas tem música de capoeira Não, mas sim, mas por exemplo Tem que ficar muito bem pensado Sim É isso que acontece Eu não quero dizer Mas já não esquece do bom pedaço Mas por exemplo Com as horórias Se tem o melhor Eu vou colocar a horórias Vai ter o primeiro curso agora de capoterapia Na Universidade Católica Começa dia 27 Para finalizar com o manual da capoterapia Quer dizer, os alunos de educação física e da fisioterapia Vão trabalhar para sistematizar a capoterapia Para a gente finalizar com o manual Textual, gravado Em áudio, vídeo E escrito Legal, legal Gente Quero agradecer Ou não Hoje em dia é possível o senhor Falar um pouquinho mais sobre essa sua experiência Em relação a hidro Hidrocapoterapia É uma atividade dentro da água É uma atividade na realidade de recriação Hoje nós temos a Hidroginástica E outras modalidades dentro da água E a capoterapia Ela tem movimentos bem leves Para a terceiridade Uma atividade bem lúgica, bem oscosa Esse ano mesmo Nós fomos convidados para o SESC em Ceará Fazer uma vivência de capoterapia E como era um evento Que estava curioso Reuniram mais de 100 professores de educação física Que fazem hidroginástica Para assistir essa atividade Foi assim excelente E a A forma que é feita Bem lúgica Bem gostosa e poderosa A capoterapia Ela tem muito lúgico Né? Então ela Passei uma atividade Bem maravilhosa Fazer alguma pergunta Então gente Eu quero finalizar com uma mensagem De Deus Deus resolveu tirar férias Deus Reuniu sua coisa celestial E falou Vou tirar férias E o anjo falou Deus Como é que só vai tirar férias? O que que nós vamos fazer Com tantos problemas Do homem que chegam aqui? E Deus falou Aqui de todos Que quando eu chegar Eles eu perigo Agora eu quero saber Aonde eu devo tirar férias? E o anjo falou Deus Tire férias na lua É um lugar bonito Só vai ficar tranquilo lá E Deus falou Americanos e russos Vão descobrir aquilo lá E eu não vou ter mais sucesso Aí o outro anjo falou Deus Então tire férias Nas ilhas do Caribe É um lugar bonito Só vai ficar tranquilo lá E Deus falou Um homem chamado Já custou Vai descobrir aquilo lá E eu não vou ter mais sucesso Aí o outro anjo falou Deus Então tire férias No coração do homem Que assim Quando o homem quiser falar com o Senhor Estará mais perto do Senhor Então Deus Está no coração De cada um de nós E quando quiser falar com Deus Fale consigo mesmo Que estará falando com Deus Um beijo no coração De cada um de nós Amém Tchau 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 Tchau